Oh Santinha, não te quero não, já te dei amor do fundo do coração Oh Santinha, não te quero não, vai deixando baixinho Do fundo do coração, eu me cansei, fui da Santinha e hoje eu quero... Grandão Paridão A Santinha só quer beijar e a periguete paga Um cat, um cat, um cat, a periguete paga Um cat, um cat, um cat, um cat Eu sou o teu cremoso, você é minha Santinha Faço com você, que nem uma laranjinha Pode olhar pra ela, pode olhar pra ela Vou que a estacionaliza, pode olhar pra ela Na Santinha eu dou beijinho e nas cachorras eu boto toda, toda, toda Nas cachorras eu boto toda, toda, toda Nas cachorras eu boto toda, toda, toda O Xícara te boto toda, toda, toda Nos cachorras eu boto toda closing, mom, o Xícara te boto toda, toda, toda Nascachorra eu boto toda, toda, toda Música слadinha, pode perceber que abraçou E é nós que, 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 e é nós Que traça aí de verdade Levanta a mão os homens que traçam de verdade Os homens, os homens